Vou te fazer uma pergunta, se você não quiser responder, não precisa, tá? Você tem saudade da tua época com o Zezé? Tenho. O que eu sinto mais falta é de estar com a família reunida, de estar no show, todo mundo reunido, sabe? Isso eu sinto muita falta. Eu sou uma pessoa que não sei viver na solidão, não sei viver sozinha. E você é uma supermã, né? Graças a Deus. Por isso que eu tô te entrevistando no Dia das Mães. Da companhia do Zezé, você tem saudade? Eu não sei. Ainda tá... Ainda existe uma briga interna. Uma briga interna? Eu vou perguntar, tá? Você não sabe responder. Eu vou perguntar, eu vou perguntar. Uma briga interna porque talvez ainda exista o sentimento pelo Zezé? Você ainda ama o Zezé? Eu não sei se eu amo, porque existe uma briga ainda entre sentimento de mágoa, de decepção e de humilhação. E ao mesmo tempo um sentimento de... sabe? Uma coisa que eu não... E o amor não acaba assim, né? Não acaba. Quem faz por um homem o que você fez... O amor não pode acabar assim. Não acaba, não tem como acabar. Você gostaria de depois que passar esses problemas de justiça, de acertar bem... Essas coisas normais de separação, que todo mundo tem que passar por isso, não tem jeito quando se separa. Você gostaria de ter uma relação com ele? Pelo menos de amizade, de carinho? Não, eu gostaria não. Eu quero fazer isso. Eu quero... eu quero... eu busco hoje dentro de mim uma limpeza mesmo de alma para perdoar tudo o que aconteceu e a gente ser amigo. E da atual esposa dele, você conseguiria ser amiga ou isso é difícil, isso é impossível? Ela é neutra, eu não conseguiria ser amiga jamais, mas também não sinto nada. Eu não tenho nenhum sentimento por ela, porque eu acho que, assim, quem era casado era o Zezé. Ela era uma menina solteira, estava livre. Então, assim, eu não consegui, nunca consegui ter um sentimento contra ela. Para mim, é como se ela não existisse. Eu não... Você não a vê como uma vilã? Não. Perfeito.